Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para comemorar os 10 mil inscritos do canal do RemiPath. E eu vim aqui para agradecer a todos vocês que acompanham o nosso trabalho. E fazendo parte desta comemoração, nós juntamos os top 5 do RemiPath, os 5 vídeos mais visualizados, todos juntos, aqui para você. Olá! Eu vou cantar para vocês uma história de minha autoria, em que duas princesinhas gostam de aparecer e desaparcar. Vamos lá! Aparece, desaparece Aparece, desaparece Aparece, desaparece Aparece, desaparece Era uma vez um castelo, que moravam duas princesinhas, que gostavam de se esconder, de manhã até o anoitecer. Aparece, desaparece. Era uma vez uma lagartada, ninguém queria ficar perto dela, achavam a bichinha muito estranha, mas não sabiam o que ia acontecer com ela lá. Era uma vez uma lagartada, ninguém queria ficar perto dela, achavam a bichinha muito estranha, mas não sabiam o que ia acontecer com ela lá. Os dias se passaram, num casulo se escondeu, adivinha a criançada, o que de lá apareceu? Do casulo sai uma borboleta, toda colorida e delicada, voava pelo céu muito animada, e trouxe alegria a criançada. Olá! Vamos cantar agora? A história do caracol O caracol viu a joaninha, a joaninha voando O caracol falou Eu não posso voar O caracol viu o vagalume O vagalume iluminando O caracol falou Eu não posso iluminar O caracol viu o vagalume iluminando O caracol viu a borboleta A borboleta sempre lindo O caracol falou Eu não tenho tantas cores assim O caracol viu uma abelha A abelha zumindo A abelha zumindo O caracol falou Eu não sei fazer o zum zum O caracol viu a libélula A libélula tão bonita O caracol falou O caracol falou Eu não sou bonito assim Mas vejam só Mas vejam só Mas vejam só Falou o caracol O caracol Eu tenho uma casa pra morar E uma família para amar Eu tenho um lar E uma família para amar Eu tenho um lar E uma família para amar Olá! Eu vou cantar para vocês Uma história muito conhecida Que é a história dos três porquinhos E do lobo mau Vamos lá! Música Era uma vez Três porquinhos Prático Mais velho E trabalhador Seu irmão e dor Era músico Desceram caçula Um rocador Cada um Fez a sua casa Desceram com pai E as envelatou Em topadeiras E marteladas Prático Tijolos E cimentos Ou Cuidado Três porquinhos O lobo Vai chegar E todas As casas Vai soprar A casa de palha Ou pesares A casa de madeira Também voou Torretou Na casinha de tijolos Todos os porquinhos Abrigou Grande festa Na floresta O lobo caiu No caldeirão Queimou o rabo E fugiu depressa Lá na floresta Ele não volta mais não E é por isso que todo mundo canta Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Lá 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 Mas no certo dia sua vó passou mal E ao levar delícias pra ela encontrou um novo mal Estava distraída com as flores e não deu sua maldade Ele correu na frente dela e a vovó assustou de verdade Quando a chapéuzinho lá chegou, uma vovó logo o encontrou E logo percebeu que algo aconteceu e quando desafiou Logo perguntou Vovó, por que esses olhos tão grandes? É pra te enxergar melhor Vovó, por que esse nariz tão grande? É pra te cheirar melhor Vovó, por que essas orelhas tão grandes? É pra te escutar melhor Vovó, por que essa boca tão grande? É pra te comer Eu me gritaria, teve confusão Pequena chapéuzinha fugindo do lobo Mas um caçador apareceu E o lobo bobo desapareceu Vovó, por que essa boca tão grande? 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 Tchau.